Olá, meu nome é Rana, eu tenho 19 anos, faço dança no UPRJ. E o meu contato com a arte, eu simplesmente não me lembro em que momento começou, que eu comecei a gostar, que eu comecei a me interessar, porque desde sempre foi uma coisa presente na minha vida. Eu sempre amei muito dançar, eu sempre amei muito teatro e música e essas coisas. E eu me lembro que desde pequenininha a minha mãe sempre fez peças de teatro, ela sempre participou e ela sempre me levou muito para isso também. Dançar, eu sempre dancei, desde criança na escola, fazendo balé, fazendo jazz, na escola olímpica, hip hop e por aí vai. Então, eu não sabia que era possível fazer uma faculdade de dança, na verdade. Eu queria fazer direito no ensino médio, nada a ver. Mas eu vim com a escola, aqui na UFRJ, para conhecer mesmo no terceiro ano. E aí eu descobri que seria possível fazer uma faculdade de dança e foi tudo o que eu quis na minha vida. Eu me descobri, eu me encontrei e foi a maior felicidade, a realização de um sonho. Meus pais não começaram contra, eles não gostavam muito da ideia, porque é uma profissão difícil, é um caminho difícil trabalhar com arte, principalmente no Brasil. Então, eles não me apoiavam tanto no começo, mas aí, quando eles viram que era isso que eu queria para a minha vida, que eu não me via fazendo outra coisa, que eu só seria feliz fazendo isso, eles me deixaram vir e eu me mudei para o Rio para estudar aqui. Olha, é um mercado muito difícil, porque tem a desvalorização, tem também muita concorrência, porque todo mundo quer o mesmo job, todo mundo quer o mesmo trabalho e tal. E aqui na faculdade também, sendo sincera, a minha autoestima, ela está muito diminuída em alguns momentos, porque eu estou dividindo sala com pessoas muito incríveis, sabe? Tipo, pessoas muito gigantes no mundo da dança. E não que eu não seja capaz, não que eu não tenha potencial, não que eu não tenha talento, não é isso. Mas que, assim, às vezes bate uma questão, uma dúvida comigo mesma de, será que eu sou suficiente? Será que eu, sabe, sou boa ou suficiente para estar aqui? Será que eu estou acompanhando a turma? Esse é o maior desafio. A gente não sabe como funciona a faculdade de dança. Eu mesma, eu não sabia, não tinha ideia. Eu vim aqui com raio muito de paraquedas. Mas, o que ninguém sabe é que a dança aqui na UFRJ é vista como área da saúde. Então, a gente tem aula de anatomia, a gente tem aula de corporeidade, a gente estuda muito essa questão do corpo. Na verdade, a gente estuda o corpo em si e, a partir disso, a gente estuda os movimentos que o corpo é capaz de fazer. E daí se dá a dança. Por exemplo, o meu corpo está aqui e o meu corpo é capaz de fazer isso. Isso aqui é só um movimento, mas isso aqui pode ser um passo de dança também. E é isso que a gente diz aqui na UFRJ. Tipo, o que o seu corpo pode fazer e como isso pode se tornar a dança. Eu quero abrir uma escola de dança. Um dos meus maiores sonhos é abrir uma escola de dança. Antes disso, eu quero ser bailarina de alguma cantora famosa. A Nira me contrata. Mas, eu tenho muita vontade de abrir uma escola de dança. E dentro dessa escola de dança, eu quero ter projetos de reabilitação. Tanto com pessoas que tenham transtornos como depressão, bipolaridade, ansiedade. E também quero ajudar pessoas com deficiências físicas através da fisioterapia, reabilitando através da dança. Pra mostrar pra essas pessoas que, tipo, existe felicidade apesar dos problemas, sabe? Existe um mundo novo e que a arte, a dança pode se proporcionar a isso. Lembrei um momento que eu morava aqui no Rio quando eu era mais novinha. E eu fazia jazz na escola que eu estudava. E a gente dançou salsa merengue no Teatro Miguel Falabella. E foi uma coreografia muito intensa. Foi uma coreografia muito legal. Eu tinha 8 pra 9 anos, mais ou menos. E eu dançava na frente. Teve um momento que eu tive um solo na coreografia. E foi um momento muito marcante. Porque eu conseguia olhar a plateia, mas eu não enxergava ninguém. Acho que foi um nervosismo. Mas em dado momento eu consegui ver a minha mãe sentada ali na plateia. Toda feliz, toda orgulhosa. E era o dia do aniversário dela também. E foi um dia muito especial pra mim. Porque eu pude dar esse presente pra minha mãe. De dançar, sabe? É isso. Cara, assim, eu não me vejo vivendo sem arte. Em hipótese alguma da minha vida. Porque eu acordo ouvindo música. Eu ando andando na... Dançando, andando. Eu ando dançando na rua. Eu adoro peças de teatro. Eu quero fazer teatro algum dia na minha vida. Então eu não me vejo fora desse mesmo, sabe? Um dia sem arte, rana sem arte, é como não ter ar pra respirar, basicamente, sabe? É aquele clichê. Arte é tudo na minha vida. Arte é quem eu sou. É a minha identidade. É quem eu sou. É poesia sem papel. É poder expressar sem dizer uma palavra. Eu teria começado a estudar desde cedo. Tanto a dança em si. Que eu comecei a dançar por menininha, mas eu teria me dedicado mais, sabe? Se eu soubesse que eu ia chegar aqui pra enfrentar menos obstáculos, tanto essa questão de autoestima, eu teria investido um pouco mais nessa questão de cursos e aulas de dança e aulas de teatro. Porque por mais que eu fizesse quando eu era mais nova, eu levava muito como hobby, muito como esporte. E eu não achava que eu ia seguir isso pra minha vida até por questões familiares mesmo. Porque uma coisa que eu sempre ouvi foi, tipo, você tem que fazer alguma coisa que preste pra sua vida. E pra mim não era possível viver disso. Mas agora vendo que é possível, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me dedicado um pouco mais. Eu queria agradecer primeiramente a mim mesma, tá? Por não ter desistido. Queria agradecer também aos meus familiares por terem me dado apoio, por terem me incentivado muitas vezes e por terem feito seus sacrifícios para o tal onde eu estou hoje. Queria agradecer também aos meus amigos que sempre estiveram lá comigo, me deram o maior empurrão de mim. Queria mandar um beijo pra todos vocês e agradecer de coração, porque se não fossem essas pessoas, eu provavelmente não estaria.